Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O dia em Ibiporã foi de comemoração. É que famílias de baixa renda conquistaram a casa própria e o município recebeu 40 milhões de reais para investimentos em obras na cidade. Casados há apenas 4 anos, esses jovens têm motivos de sobra para comemorar. Eles conquistaram a primeira casa própria e vão morar em um dos 144 apartamentos do residencial Terra de Santa Cruz, localizado em Ibiporã, no norte do Paraná. Foi sempre o meu sonho desde a infância morar em apartamento. Eu sempre falava para minha mãe que eu queria muito morar em apartamento e graças a Deus, no ano de 2022, hoje, eu estou conseguindo realizar esse sonho. Então eu estou muito realizada, muito feliz e muito grata a Deus. Agradeço, né? A gente está entrando nesse apartamento maravilhoso e conquistando a nossa primeira casa. Os apartamentos têm 46 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de vagas de garagem individuais. Dividido em quatro blocos, o condomínio conta com espaços de lazer e convivência, como parquinho, piscina, quadra poliesportiva e salão de festas. A gente está vendo uma boa segurança, né? Em boa segurança, né? Então a gente pode, assim, sair para trabalhar e os filhos ficarem tranquilos, né? Bem protegido, tudo bem planejado. Ficou ótimo, perfeito. A entrega dos apartamentos faz parte do programa Casa Fácil Paraná, que quer facilitar o acesso à moradia às famílias paranaenses. Aqui em Biporã, por exemplo, o governo do estado investiu mais de meio milhão de reais para pagar parte do valor de entrada do imóvel para 34 famílias de baixa renda. Esse programa Casa Fácil, ele tem esse diferencial. O programa consegue ajudar as famílias que não têm o valor da entrada, entrando com 15 mil reais por cada família que se enquadre dentro dos critérios de até três salários mínimos. Isso vai ser feito para 30 mil famílias no Paraná. Aqui em Biporã serão 448 apartamentos, por enquanto. Na região de Londrina já passamos dos 3 mil. E no estado inteiro já contratamos mais de 21 mil unidades. Na oportunidade, o governador anunciou investimentos de cerca de 37 milhões de reais para a construção de uma escola, pavimentação asfáltica e infraestrutura do município. E falou sobre a importância do investimento em habitação. Além do programa Casa Fácil, nós também estamos fazendo a regularização fundiária de 16 mil imóveis no Paraná. É o maior programa da história do Paraná também nessa área de regularização fundiária, urbana em especial. Então hoje nós estamos indo em várias cidades, Ribeirão do Pinhal, Curiuva, fazendo essa regularização para entregar o título para as famílias que às vezes estão lá há 10, 15, 20 anos, até 40 anos em cima do seu pedaço de chão, da sua terra, e não tinha documentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.